Vai, mamãe pode dar então a massinha, o trigo, a água, o corante, que é isso aqui, tá, já tá aqui, ó, ó, põe aí, coloque aí, ó, esse aqui é o óleo que a gente vai usar, tá, falta o sal, que você não deixou a mamãe pegar, é, o sal, então eu vou pôr aqui, e você vai mexer, tá, mexe, mexe devagar, tá, devagar, é, vem devagar, é, vem devagar, velho, vai fazer um novo, vai mexer, tá, não é isso não, amor, ó, esse aqui é o sal, pode colocar o sal, olha aí o sal, vamos pôr o olhinho, né, o olhinho, né, o olhinho, é isso, você joga aqui o sal, agora você mexe, mexe com a colherzinha, será que o bebê vai conseguir fazer a massinha sozinha, vai o que ajuda a mamãe, vem bebê, vai mexer, vai fazer, só mexe, 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 vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo aí, quer ajuda a mamãe, não, esse não, esse já, já tá pronto, é, esse aí tá pronto, você ainda é fazendo um teste, deixa ele assim, deixa eu passar, tá pronto, você quer ajuda a mamãe, quer ajuda a mamãe, então é pra ajudar, tá bom, tá bom, vai mexendo, deixa eu passar, tá, então mexe aí, mexe a massinha, vamos fazer a massinha, vamos mexe, tá, tá esperando, hein, É, a mulherzinha do bebê. É, a mulherzinha do bebê. Messi, tem que mexer para sair essa massinha, não vamos sair hoje. Vai, olha aqui. Você vai deixar a mãe ajudar? O que foi da sua massinha? Conta para a mãe o que foi da sua massinha. Vai tinta. Cadê a caixinha que a gente usou? A gente usou tinta plástica, né? Olha, vou mostrar aqui o que a gente usou. Repetindo, que foi esse olhinho aqui que o outro óleo tinta. Fica com um cheiro ruim. Vamos fazer um pouco com sal e água. Né bebê? Agora vamos deixar ajudar? Pode ajudar? Vou pegar um pouquinho de trigo. Deixa eu mexer. Deixa eu mexer. Deixa eu mexer. Deixa eu mexer. Olá bebê. Tá quase ó, a massinha da Julia. Tá quase. É da mamãe. É da mamãe? Então deixa a mamãe mexer. Tem que pegar na mão. É da mamãe. É na mamãe. Tem a molha ainda. Vou colocar um pouquinho de farinha. Vou colocar um pouquinho de farinha. Tá bom, vamos mexer agora, vamos mexer, ó, tá quase pronta a massinha da Júlia, ó, a Júlia que fez a massinha, né, Júlia? A Júlia que fez a massinha, ó, que massinha gostosa de pegar. Um pouquinho de massa, tá fazendo o tempo aí, ó, vamos jogar aqui na mesa, né? Calma, nenê, calma. Quase no ponto, né? Deixa eu brincar. Vamos tirar essas coisas daqui? Vamos limpar isso aqui? A sua massinha tá pronta. Deixa eu tirar esse negócio pra cá, não, já baixou, né? Pronto, ó. Ui, sujou a mão de novo a massinha de trigo. Pronto, agora a sua massinha está pronta pra brincar. Dá a colherzinha pra mim, brinca com a massinha, brinca. Não, já tá pronta a massinha. Brinca com a massinha. Ó, vamos brincar com a massinha? Mamãe, mamãe. Você quer fazer mais massinha? Mamãe. Você não vai brincar com essa daqui? Olha, eu fiz uma massinha, ó, a massinha da Júlia. Vamos brincar com a massinha, então. Ó, mostra o que você fez a massinha. Ai. Vai aqui. É, tá bocante, pessoal, mas você não vai ver assim, ó. Vira. Vira, virou. Aí não, bebê, aqui, ó. Agora manda beijinho pro pessoal. E faz assim, se inscreve no meu canal. Abaixa pra você dar beijinho. Manda beijinho. Fala tchau, pessoal. Pessoal, senta lá pra você falar. Mostra agora que você fez a massinha. Agora manda beijo. Manda beijo. Agacha. Senão o pessoal não vai ver o bebê. Agora manda beijo. Mas tem que abaixar assim, ó. Abaixa. Abaixa. Abaixa, bebê. Abaixa. Tá bom. Vou erguer então pra mostrar o bebê. Manda beijo. Manda beijo. Para se inscrever no meu canal, pessoal. E aí. E deixa o like. Tchau. Tchau. Tchau.